Oi minha gente, eu ainda não fiz um vídeo para apresentar o meu bazinho para vocês aqui no canal do YouTube, mas eu posto sempre no meu Insta, então eu não trabalho mais naquele mercadinho que eu mostrei aqui para vocês aqui no YouTube, que eu era sócia, e eu agora tenho esse bazinho aqui, que é mercearia também, e ele é só meu, não tenho sociedade com ninguém, a não ser com meu esposo, né gente, mas meu esposo tem o trabalho dele, então eu fico aqui. E eu vim mostrar para vocês esse veneno, né, veneno para matar a mosca, e vamos ver se funciona. Não ficou muito claro para mim a explicação desse modo de usar, e vocês deixam no comentário me dizendo se eu que estou com problema de interpretação, ou se eles que foram falham na forma de descrever aí esse modo de uso. Mas o que foi que eu fiz? Eu comecei a espalhar em alguns lugares esses granulados, o veneno, né, que ele é granulado, eu comecei a espalhar em alguns lugares que animais não alcancem, né, em cima da pia, em alguns cantinhos, em cima de uma mesa aqui atrás da TV, né, que fica a TV em cima, em cima de uma vitrinezinha que eu tenho aqui, que eu não estou utilizando, e eu estou sem armário, então está uma baguncinha aqui, meu lugar de guardar os utensílios, mas está tudo limpinho, gente. Aqui o espaço a gente não deixa sujo, e essas moscas, elas vêm não por sujeira, mas sim porque essa rua aqui, ela possui uma área de espaço verde, né, mato, plantas, então sempre tem, né, essa movimentação de insetos. Como está escrito no modo de usar, que é para deixar fora do alcance dos animais e das crianças, eu optei por colocar nesses lugares, porque aqui entra cachorro, de vez em quando, pode ser que entre gato também, e eu amo animais, gente, animais é sempre bem-vindo. Claro que eles não ficam aglomerando aqui, mas de vez em quando eles entram, eu não expulso, então eu não quero que os animais se prejudiquem, daí eu escolhi esses lugares, eu coloquei em cima de uma prateleira aqui também, no alto, e percebi que alguns lugares que esse granulado estava com água, né, os lugares molhados, como a pia, por exemplo, a mosca encostou e morreu com mais facilidade, então eu comecei a molhar alguns lugares que eu coloquei esse granulado, porque eu acreditei que apenas molhando que viesse a atrair as músicas para elas comerem e ser envenenada. Então eu não vi falando de água no modo de uso, mas a forma de aplicar eu achei muito louco, muito estranho, então eu fiquei confusa de como usar. Eu cheguei a molhar um pouquinho, derretei um pouquinho na água e jogar na parede também, não sei se foi bem isso que o modo de usar quis dizer, e coloquei também uma tigelinha bem rasa com um pouquinho de água e o granulado e deixei em cima da pia para ver se dessa forma também trouxesse resultados de matar as moscas. Mas pelo que eu estou vendo aí através desses vídeos que eu trouxe para vocês, parece que de todas as formas está dando resultado positivo, né, as moscas elas se espalham por aqui e elas pousam em todos os lugares, então todos os lugares que tem esse granulado ela acaba se atraindo, tanto os que estão secos quanto os que estão molhados, elas vão comendo, como vocês veem aí no vídeo, e está dando certo, elas estão morrendo. Elas levam mais ou menos uns três minutinhos aí comendo, se alimentando, até dar esse piripaque aí que essa daí está dando aí no vídeo que vocês estão vendo, e morrer de vez. Então quando elas começam a comer, né, elas acreditam que é doce, que é alimento, e vai comendo, comendo e morre. Esse pacotinho foi bem barato, ele custou seis reais cada, eu comprei dois pacotinhos, e vou ver se o efeito vai ser duradouro, se eu vou ter que estar sempre aplicando, né, mas eu achei melhor do que aquele spray, gente, o spray é mais caro, e a gente tem que estar sempre jogando aqui para poder as moscas morrerem, e esse daí é mais barato, então eu vou ficar observando o efeito permanente, mas até o momento esse daí está me agradando. Eu comecei filmando para vocês aí no zoom, para vocês verem nitidamente o que estava acontecendo, elas comendo, e depois eu tirei o zoom e consegui aproximar bem a câmera, porque ela já tinha perdido forças para voar, e não estava mais se importando com eu encostando bem pertinho delas. E é muito satisfatório essas imagens de ver a mosca se arrasando, gente, porque, ô bicha nojenta, hein, elas pousam em fezes, em lixo, e depois está pousando em nosso alimento, sem contar o incômodo que é, né, barulho no nosso ouvido, e toda hora pousando na gente, ai, é uma agonia que soa. Então, esse veneno, ele está servindo também para aquelas musquinhas pequenas, é muito satisfatório, hein, ver essas músicas se arrasando, e aqui é um espaço que eu me sirvo também, é raro, mas de vez em quando eu sirvo alimentos, meu filho se serve aqui, meu esposo, a gente, né, faz nossas refeições aqui, Então, não é agradável essas músicas transitando aqui no nosso ambiente de trabalho e descanso. Olha como elas caem igual a patinho, ó, minha gente. Esse, né, mais seu, ó, subiu. Parece que elas realmente se atraem para perto dos granulados, olha o tanto de música que tem aqui, acumulada, e uma coisa que a gente percebe através dessas imagens é que elas comem e vão para outro canto e morrem em outro canto, Então, elas não morrem só no lugar que elas comem, não. Então, isso é bom porque elas não vão sobreviver por muito tempo depois de encostar aí no granulado. E aqui vocês veem outra espécie de mosca que morreu também, então não é só essas moscas grandes que morrem, não. Beijos e até o próximo vídeo.